Momentos de Felicidade Psicografia de Divaldo Pereira Franco Domínio da Ira Tão comuns se te fazem a irritabilidade e o reproche, que estás perdendo o equilíbrio, o discernimento, sobre o limite das tuas forças. Habituas-te à reprimenda e à contrariedade de tal forma que perdem o controle da emoção. Deixando de lado os requisitos da urbanidade e do respeito ao próximo. Frequentemente, deixas-te arrastar pela insidiosa violência que se te vai instalando no comportamento, passando de um estado de paz ao de guerra por motivo de só menos importância. Sem te dares conta, perdes o contato do amor e passas a ser temido, por extensão detestado. A iracibilidade gera doenças graves, responsáveis por distonias físicas e mentais do largo alcance. Da ira ao ódio, o passo é breve, momentâneo e o recuo difícil. Tem tento e faze uma revisão dos seus atos, tornando-se mais cometido e pacificado. Ouve quem te fala, sem ideia preconcebida, desarma a emoção a fim de agires com imparcialidade. A ideia preconceituosa abre espaço mental à erascibilidade. É necessário combater com ações mentais contínuas, as reações que te assomam, entorpecendo-te a lucidez e fazendo-te um tresvariado. A reflexão e o reconhecimento dos próprios erros são recursos valiosos para combater a irritação sistemática. Tenha coragem de reconhecer que erras, que te comprometes, não te voltando contra os outros como efeito normal do teu insucesso. A ira cega enlouquece, provocando uma vasoconstrição violenta no sistema circulatório. leva a poplexia ao infarto, à morte. Um momento de irritação e fica destruída uma excelente obra. O trabalho de um período demorado reduz-se a cinzas. Qual ocorre com a faísca que atinge material de fácil combustão? A ira separa os indivíduos e fomenta lutas desditosas. Estanca o passo e retrocede na viagem do desequilíbrio. Recorre à oração. Evita as pessoas maledicentes, queixosas, venenosas. Elas se te fazem estímulo constante à irritabilidade, ao armamento emocional contra os outros. A tua vida é preciosa e deves colocar todas as tuas forças a serviço do amor. Desde que é forte, investe na bondade, na paciência, no perdão, que são degraus de ascensão. Para baixo é fácil, sem esforço, o processo de queda. A sublimação e a subida espiritual são o desafio para os teus valores morais. Aplica-os com sabedoria, efluirás de paz, areolado pela simpatia que envolve e felicita a todos. Ademais, a ira é porta de acesso à obsessão, à interferência perniciosa dos espíritos maus. Enquanto o amor, a doçura e o perdão são liames de ligação com Deus, plenificando o homem. Joana de Ângeles Aplica-os A진eles Aplica-os 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 Amém.